Olá violinistas, sou o professor Cássio do Instituto da Archeia de Música e hoje vamos falar sobre a prática de cordas soltas. Sempre utilizar um espelho para ver se a postura está correta e o metrônomo com a semínima 60. Primeiro vamos falar sobre os objetivos desse estudo. Nesta prática vamos trabalhar vários fatores, como deixar o arco alinhado, distribuição de arco, equilíbrio dos dedos no arco e também usar dinâmicas e arcadas variadas. A primeira parte será como alinhar o arco na hora de tocar. Essa prática é necessária prestar muita atenção no ângulo do seu braço e antebraço. O ângulo varia muito de pessoa a pessoa. Você vai iniciar colocando a região do talão na corda lá, buscando o alinhamento da crina com o cavalete, desta forma. E depois nas outras cordas. Prestando atenção que cada corda, o cotovelo estará em uma posição diferente. Depois você vai colocar a ponta do arco na corda, novamente prestando atenção no seu braço e antebraço. O caso da ponta, a dica é você esticar o braço para ter mais contato na ponta, buscando a melhor forma de deixar ele alinhado, colocando em todas as cordas. Após fazer esses movimentos, tocar então com o arco na corda. Do talão a ponta e da ponta ao talão, com uma nota de duração de 4 tempos. Cuidando se o movimento do arco está reto e tocar todas as cordas. Vamos começar com a semibreve, que tem a duração de 4 tempos. Esse exercício exige menor quantidade de arco, para conseguir tocar esses 4 tempos. Agora será a mínima, que tem o valor de 2 tempos. Agora não precisa economizar tanto, pode tocar um pouco mais rápido. E por último, a semínima, que tem o valor de 1 tempo. Agora o arco é bem veloz e não precisa economizar nem um pouco. Lembrando que esse exercício você vai utilizar em todas as cordas. No caso da semínima, você irá tocar 4 vezes a mesma corda. A terceira parte será o equilíbrio dos dedos no arco. Novamente vamos tocar a semibreve, que vale 4 tempos. Prestando muita atenção no peso do arco nos dedos. Os dedos indicador e mínimo são extremamente importantes. Você sentirá o dedo indicador trabalhando mais, quando estiver tocando na região da ponta. E o dedo mínimo, quando estiver tocando no talão. Cuidado para não tensionar ou forçar esses dedos, pois vai tremer o arco ou o som vai ficar sujo. A terceira parte é você variar a dinâmica. Esse exercício é muito importante e interessante para deixar a mão sempre pronta para diversas dinâmicas. Por exemplo, quem toca em orquestra, essas dinâmicas variam bastante. Como forte, fortíssimo, piano, mesopiano e por aí vai. Então, primeiro vamos tocar utilizando a dinâmica fortíssima. Sempre usando uma semibreve, que vale 4 tempos. No caso do fortíssimo, você vai pressionar o indicador. Piano. Então, é importante você fazer todas as dinâmicas. E por último, variações de arco. Novamente, usando a semibreve, começando do talão à ponta e voltar todas as cordas. Depois, começar do talão até a ponta, retomar o arco, fazendo o movimento circular e tocando novamente. E por último, ponta ao talão e retomar novamente para a ponta, fazendo o movimento circular. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo. Mande suas dúvidas e sugestões. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho